Só lembrando que esse conteúdo é patrocinado pelo Moedas, Tibia Coins com segurança e rapidez na entrega é no site Moedas. Tem um link na descrição e seu cadastro aí pelo meu link vai ajudar demais esse canal. Precisou de Tibia Coins? Lembre-se do Moedas, link na descrição. Salve, salve, Tibianos! Nesse vídeo eu vou mostrar uma hunt solo que eu fiz com o meu RP-1200+, em Ingoal-1. Ingoal vocês sabem, né? Essas criaturas já foram muito nerfadas pela Cipsoft, mas eu ainda consegui extrair um pouco de Profit e até um XP bacana aqui no menos 1. Também dá pra caçar no menos 2 e no menos 3 solo. Aproveitei e gravar esse vídeo que eu estava testando a Legs e o Sanguini Bow. Eu comprei recentemente esses dois itens e em breve até farei vídeos de comparação entre o Sanguini Bow e o Soul Bleeder. Se você é RP e quer tirar essas dúvidas aí antes de comprar o Bow, essa série que eu vou fazer vai ser muito bacana. Espero que vocês gostem desse vídeo e tirem suas dúvidas a respeito de caçar solo em Ingoal-1. Bora lá! Bom, na roda de habilidades eu foquei o Amp Rez maior, né? Porque tem bastante criaturas aqui que você tem que ficar puxando na box. Consegui desbloquear o Tapete nível 1, Granada nível 1 e Gift of Life nível 2. E não usei nenhuma gema especial, é só a roda de habilidades mesmo. Essas são as runas que eu usei em cada criatura. Essa configuração é a melhor possível, é a configuração que vai dar mais dano, né? Cada criatura tem uma fraqueza elemental e essas runas são as melhores possíveis. Esse andar no menos 1 não tem segredo, é ir ulurando o máximo possível de criaturas até o seu char aguentar, né? Baixar a vida deles o máximo possível e aí sim parar na box. Aqui as criaturas batem demais, então é importante você só fechar a box quando os bichos estiverem com a vida baixa. Não feche box com bichos na vida verde que você vai acabar gastando demais e com risco grande de morte. Então abaixa a vida dos bichos, para na box e boa, não tem segredo. Deixei o input analyzer aberto para vocês verem certinho, mas o foco mesmo é se defender contra físico e contra energy. Aqui apanha bastante de energy. A volta é bem curtinha e como tem bastante espaço nesse local, dá para controlar bem a quantidade de criaturas que você quer na box, aonde você quer parar, você tem bastante controle da situação aqui. No final de uma hora eu consegui 1,8kk de profit e XP batendo pico aí de 5,7, mas a média aí de 5,4. Claro que o Boal e a Leg Sanguine ajudaram nessa hunt, mas eu já caçei muito aqui com a Falcon Graves e o Subbleader e dá para caçar sim. Quem sabe eu até faço um vídeo comparando essas duas hunts, comparando a mesma hunt com os dois Boals. Dá uma diferença, a diferença é pouca, mas dá diferença sim, vou trazer um vídeo mostrando certinho os detalhes. Mas no geral é isso, se você quiser se aventurar a caçar aqui. Vou deixar mostrando aí nesse final de vídeo como faz a volta completa, onde eu paro em cada box, para você analisar certinho como eu estou fazendo. No mais, muito obrigado a quem assistiu até aqui e quando precisar comprar ou mesmo vender suas tibia coins, faça isso pelo site Moedas. Melhor ainda se você fazer o cadastro pelo meu link que está na descrição. Qualquer dúvida é só comentar aí. Valeu e fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti